Bom dia meus amores, tudo bom com vocês? Iniciando mais um vlog aqui no canal, hoje é sábado, e olha quem está em casa gente, milagre, o Arley está em casa hoje, estamos aqui tomando um cafezinho, eu na xícara e eu na deca dele. Eu também não sigo, pode mostrar a galera rosa, vai ficar de careca rosa sim, porque tudo é rosa aqui em casa. E gente, eu vou gravar o meu final de semana para vocês, acordei agora um pouco, vou dar uma ajeitada aqui na casa, depois tenho que fazer minha unha, olha isso gente, minha unha rancou, doeu? Nossa, pintei meu cabelo ontem, olha isso gente, nossa, fiz minha progressiva, ai que beleza, olha aí gente, muito bom né? E é isso gente, vou gravando o meu dia para vocês, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem e vem comigo. Ah gente, já ia me esquecendo. E vocês, se já gostam desse tipo de vídeo, já deixe o seu like aí, já deixe o seu like que é muito importante. Se inscreva aqui embaixo no canal, se você é novo, seja muito bem-vindo. Ative as notificações para receber os vídeos novos e me segue no Instagram que eu vou deixar passando aqui, tá bom? Então é isso, um mega beijo e agora sim, tchau tchau. E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.